Boa, mapa novo de Zofia aí, aí meu coraçãozinho se enche de alegria, caralho, bora Essa oficialmente, esse show oficialmente eu não entendi É como se ele tivesse recebido um dock infinito, três tiros de dock no cu Pois é, pois é, não, foi muito, mano, ele levou um tiro Ele tancou muita bala, velho, e ele tava com um de vida, mano Nem full life ele tancaria tudo aquilo de bala Ó, agora já vem outro falando que varam sem fazer buraco Elas estão mais perdidas do que nós, velho O problema é esse, é muita lenda Aí eu tentei, a vez que eu tentei varar, eu mandei logo dois tiros no vidro Aí, tudo bem, eu não mirei no buraco que a primeira bala fez Mas eu dei dois tiros no vidro e não pegou Aí eu falei, porra, me trollaram, eu caí Aí na hora o chat todo começou, cacacá, traled, cacacá, zoamos aí Mentira, né? Porque a maioria devia estar falando isso porque ouviu também e não sabia Agora estamos de novo com isso É até uma estratégia boa O vídeo atira para os buracos e o time dele marca Ai, você tá com uma cara de trollagem Acabou de falar que não é buraco, porra, que vai direto Gente, como eu desço daqui direto, não tem como eu desço daqui direto, não? Eu sei onde o filho da puta tá, não consigo chegar nele Tem um cara embaixo de mim Ah, caveira Vai, vai, vai interrogar, 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 vai interrogar Eu não vou me encaixar, acho que ela deu com a Abby não, mano Pra atacar acho que eu acho que é ruim, ela vai na defesa Ela vai na defesa, porra Cuxar com ela é muito ruim A trepa da Frosch, Mongo! Quer saber Mano, a trepa da Frosch no meio do nada Ah, deu tiraça de bazuca no maluco, eu não matei Ah, eu posso levantar Vai, vai, levanta e mata ela, levanta e mata ela, levanta e mata ela Ela tá na tua frente Ela tá aí, ela tá aí na esquerda Ah, como não matou, velho Ela jogou a bombinha, ela sabia Ai, eu vacilei e esqueci que podia levantar Ai, que vergonha, velho O maluco foi dar o pré-fire nela, levou todos os tiros O outro tinha uma Frosch no meio do nada Dá pra ver nitidamente Ele correu na direção da Frosch Puta, velho Eu não acredito que eu fiz isso, mano Que vergonha esse áudio, mano Caralho, que vergonha esse áudio, velho E ela procurando o cara, ó Ela tá procurando o cara Não precisa se ela sai do objetivo, o maluco bem morto e arraxar muito o bico Não dá tempo não, na vida dele não dá Ah, mas dá, tá quase no finalzinho, né mano Ah, agora não dá mais não, agora não dá mais não O maluco vai sofrer até a morte mesmo Perdeu aqui o Monga Ah, caralho, velho Que raiva Mano, olha só Frosch, velho Ele já tava dentro Ele correu na direção da janela que vai pra fora Não faz sentido nenhum Nossa, o servidor provavelmente nem contou meu tiro Ah, que ódio que eu tô, velho Caralho Ai ai A metralhadora do Vigil é boa? Vamos pegar aqui com ela É boa pra caralho Pelo menos no TTS ela tá a zero recoil Patife, a da Cuebão, você acha que ela é uma boa operadora? Eu acho que a da Cuebão é uma operadora Acho que do, do, do Desse novo meta aí, ela é a que mais Girou tudo Ela é a que mais mexeu É, a Zofia é boa, foda que ela não é rápida, né A Zofia é quanto? 2-2? 2-2, mas o legal da Zofia é a arma dela é muito forte A arma secundária dela atirava Eu não gostei da arma dela não, nenhuma das duas É muito pesada, velho Tem a galera que tá falando que ela é a nova Ashe, a Zofia É, mas não tem como porque ela não corre, né, mano? 2-2 É então, mas não por ser rápida, mas por ser letal, tá ligado? Os entry fragger vão usar a Zofia Com quem que você reviveu? A Zofia revive? A Zofia revive Com 1 de vida Com 1 de vida Ela tem uma last chance com 1 de vida Agora que eu, agora que eu entendi Agora que eu fui parar pra pensar Se eu tava atacando e reviveu Ela se reergue sozinha e ela tanca ela Aquela boa, a mina da ela lá, ela consegue tancar Tancar mais, tancar não, né Ela toma, mas ela, tipo, ela fica, sei lá, um décimo do tempo da vendedora Muito rápido Com todo custo Surveying for hostels C. Não tem delimir for hostels M. A. soldiers A. A. C. Por onde que ela pode ter entrado ali, velho? Meu Deus, o Pulse. Meu Deus, o Pulse. O Pulse pegou a Ashe de costa. Ele tá de shot, velho. Nossa, eu tô com um tiro nela, velho. Ó, dois marcados aí. O Glass e a... E a... A filha da... Ó, o Glass tá bem ali, eu tô marcando. A do Kayab tá lá. É a do Kayab em cima e o Glass embaixo. Tá arrombado a banda avançadaça aqui, velho. Nossa, todo mundo errando, velho. Nossa, todo mundo errando. Cara, que era a câmera, que era a câmera. Tem um cara muito perto do objetivo. Cara, tão vendo o... O Pulse na câmera. Ah, o busco é boludo, velho, ele tá até transportando Só da coaba Taca o Hypnos Nossa, pode crer, dá pra brincar de desert, né, mano Agora desert tá nice Eu esqueci da pistola, é verdade, agora brincar da desert As pistolinhas são legais Tá legal pra cá, joga a pistola Nice, Ruru Nice, Ruru Ah, foi boludo errado Eu vou com a metralha Ah, deu na metralha não, né Dá uma mamadinha Vai perder, não gostou Só na bundinha Agora mexe, vai Mexe, mexe, maninha Grande bosta viver com um de vida Puta, o maluco falou isso e na época do TTS Tem uma partida, eu acho que inclusive tá lá no meu canal E o cara sobreviveu com um de vida E matou três e ganhou um round Solo, então vale a pena sim Eu demorei pra atualizar pro Nova iOS E tá bom pra caralho, né, mano Tá, tá legal Não, quando saiu tava uma bosta Comendo bateria Tá um caralho Aí passou um tempinho e ele melhorou demais Tá muito bonito, velho, sei lá Até o Touch ID tá da hora pra caralho Você viu que agora tem um efeito no wallpaper Ou aquele, o... Que primeiro aparece a cor mais forte Depois a mais fraca Aí dá pra você pôr uns wallpaper Tipo que acende Ah, sim, eu vi, eu vi Aí aparece o primeiro olho do fantasminha Depois o corpo Dá pra caralho Saiu não, dá muito bem Qual operador eu compro, mano? Depende do sentido de jogo, parça A do Kayab é a mais topper Dos novos, é? É, provavelmente vai ser a... A mais picada também, né? A mais disputada Vai ser a nova Ashe Vai ser agora Só do Kayab Será que ela chega nesse nível? Não sei, porque é difícil matar com ela, né? É fácil não, mano É legal você jogar num time Que tem uma do Kayab se comunicando com você Mas não sei se jogar com ela é tão legal Tem que prender as câmeras de cima Sabia, caveira Pegou a caveira? Peguei Peguei a câmera Na direita aí Tá aí? Não, quebrei a porta Deu no objetivo Não, da minhas costas Puta que pariu Era o do time Deu no objetivo Entrou aí Tô direito Se tu matar no pistola Ele me dou o meu cu pra você Ih, não vai ganhar um cu Não vai, acho que eu ganhei um cu Ai, ai, caralho Nossa, ele três tirou no maluco Só perdeu um meia vida Que merda Deve ser de metralhadora Metralhadora eu tinha matado Ele fácil Não ganhei cuzinho Nossa, olha o KFC tweetando comida Pelo amor de Deus Eu não comi nada até agora Olha esse franguinho com cheddar e bacon Podia ter um milionário, né Pra comprar uma Comprar uma bagulha do KFC E fazer aqui em Curitiba Joga um milionário aí, hein Ah, você é milionário? Vai lá você, caralho Faço Ah, mas é uma preguiça, mano Não Cusão Bem gostoso, manha Juro que eu parei a merchan pro KFC em troca de frango Frango O nego faz a droga de Axobo E eu faz em troca de frango Hum, tá que o Axobinho agora ia bem, hein Pode me pagar um balde de frango por dia aí Que falo do KFC em todos os vídeos E morro dois meses depois Um farto Farto é mal bom, né, mano Aqueles molhinhos picantes Numas coxinhas de frango, assim Foda que não dá pra jogar, né Porque surgiu pra caralho a mão Coloca uma sacola em cima do mouse Cara, eu jogo muito na defesa Mas no ataque tomo só bocaço Sou ruim ou atacar é mais difícil mesmo Cara, tem uma boa dúvida, viu, querido? Ah, é sério que eu pinei desse jeito, mano? Não era pra ter levado esse tiro, caralho Ah, filha da puta Nem sabia que tava pra subir ali, velho Tem uma Twitch no andar de cima, Pati Nem sabia que tava pra subir Tem um terceiro andar nessa porra, mano Tem, eles tem muito andar pra atacar Tá bem perto de mim Ela tá bem em cima do Hypnos ali, ó Sério que o arrombado veio correndo pra onde eu tô? No maior silêncio aqui Não, tirou ele, não tirou ele Olha isso! Hypnos, me ajuda, seu arrombado Puta, mano O cara nas costas, velho E ele atirou em você Caralho, é surreal, né, mano Ó, tem mais um, tem mais um, tem mais um Atrás de vocês Ah, agora me pegou Agora o cara vem abrindo o Pixel Vamos ver o Hypnos ali Você tava com um dívida Ah Sensor ativado Ah, mano, esses caras tão tirando, velho Tá do lado dele, não tá? Sabia, também tava dentro de uma moscana, velho Ai, Pati, fala o Natan Pati, fala bem na minha pizzaria, te pago em pizza É, agora que eu vi isso aí do Natan Ai, pessoal, pizzaria do Natan sensacional Compra uma pizza agora e é melhor que um Bilal Eu não sei o que falar disso ali Os caras vão perder ainda Vai, vai perder, vai perder Ó, 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 ó Vão perder certeza, mano Nossa, ele tá com o super shot aqui, velho Já tá dando a volta, já Dema um clutchzão pra Ash Olha, não morre, não morre Ai, ai Sabia, sabia que eles iam perder, mano Caralho, eu sabia Que vergonha essa partida Horrível Foi horrível Eu acho que eu não ganhei nesse mapa ainda